O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, é um serviço oferecido de forma gratuita à população e tem por objetivo chegar o mais precocemente possível à vítima em situação de urgência ou emergência. Inaugurado desde 2012 em Ariquemes, o serviço aqui é referência para outros municípios do estado, como a capital Porto Velho, Vilhena e também Giparaná, sendo que o SAMU de Ariquemes recebeu a visita técnica de dois médicos que fazem parte da equipe de saúde do município de Giparaná, os quais vieram adquirir informações e a tecnologia aqui empregada para a implantação do SAMU naquele município. Isso, muito importante. Hoje de manhã nós estivemos com a São Lucas, faculdade de Porto Velho, né? E semana passada nós estávamos com o pessoal do SAMU de Porto Velho aqui. Então quer dizer, Ariquemes está sendo referência para os outros municípios e até aqueles que queiram. Por exemplo, Vilhena já me procurou, entendeu? O Rolim de Moura, quando estava o nosso querido Marcel lá, já também nos procurou para poder ajudar. Isso é legal. Então, para a gente trazer de Paraná para cá, não é que a gente foi buscar. Eles vieram, eles estão buscando ajuda e nós estamos sendo solidários a eles. O que nós estamos querendo? De Porto Velho, a Guajaramirim, perdão, a Porto Velho, a gente tem a SAMU. E de Porto Velho, a Guajaramirim, a Vilhena, que tem a SAMU. Quem sabe um dia tem um helicóptero ali no centro do estado e que tem uma asa fixa, um avião lá em Vilhena para poder trazer a Cacoal ou a Chiparaná como referência de UTI, como vaga zero, com leito disponível. Aí se tem vaga zero, vai para a Cacoal ou Porto Velho, mas que a gente tenha um transporte aeromédico dentro do nosso estado. Nós estamos muito atrasados. E aí cabe aos gestores iniciar como eles iniciaram. E está aqui subsidiando, deram carta branca para eles virem fazer uma inspeção técnica para poder a gente iniciar a partir do segundo semestre, creio eu, em julho. Né, doutor Heraldo? A nossa ideia é até o final de junho nós estarmos com o SAMU funcionando. Nós sabemos o benefício que isso vai trazer para a cidade, não só para a cidade, mas também para a população em volta ali no geral. Nós somos um município que nós atendemos 17 municípios da nossa região ali, que é a região central do estado de Rondônia. Então o SAMU só vem para somar mesmo. Como que iniciou essa ideia de se plantar o SAMU desde o Paraná? Essa daí, Marcelo, você conhece mais do que eu. O SAMU começou já desde o projeto desde 2015, mas agora na atual gestão do secretário de saúde, o doutor Marcelo Barbizan, que no ano de 2021, no início da gestão, colocou como meta colocar o SAMU para funcionar. E nós estamos aqui agora, muito obrigado, Marconi, obrigado à secretária Lorena, à prefeita Carla, e também ao Bruno Brasil, que nos acolheu, está nos acolhendo, né, doutor Heraldo Dias? Para que a gente possa levar todo o conhecimento, toda essa bagagem que o SAMU de Ariquemes tem, que já tem sido referência para o estado todo, para o município de Jeparaná. Então a intenção é implantar com o doutor Heraldo agora no segundo semestre. E estamos utilizando aí o campo de conhecimento aqui do município de Ariquemes, que já tem uma bagagem vasta através do Marconi, que já é referência no nosso estado todo. O senhor que já foi secretário lá em Rolim, também já tem conhecedor da área de saúde, né? Sim, graças a Deus a gente já tem esse conhecimento da área da gestão, sou enfermeiro por formação e estamos aqui para somar agora com o município de Paraná, onde eu sou concursado e tenho residência fixa. Doutor, o que espera com a implantação do SAMU de Paraná? Então, o SAMU com a implantação do SAMU de Paraná, nós vamos ter uma praticidade e uma melhoria no serviço, principalmente para os pacientes de urgência e emergência, né? Vamos estar atendendo, onde hoje nós temos o corpo de bombeiro, que nos ajuda demais, toda vida foi o corpo de bombeiro quem nos deu esse socorro, mas hoje nós vamos ter uma equipe, não pela questão de qualificação, que os nossos bombeiros também são muito bem qualificados, e o SAMU junto com o bombeiro agora, que nós estamos vindo para somar, nós vamos vir com uma equipe com médicos, uma equipe com enfermeiros e técnicos, nós vamos estar somando junto com o corpo de bombeiro para ajudar a população, principalmente nas ocasiões de urgência e emergência. Hoje já teve uma experiência de estar a campo. Hoje, graças a Deus, nós estamos tendo oportunidade através do Marconi, através do doutor Bruno, através do doutor Mauro, do doutor Rafael também, que nos acolheu muito bem aqui em Ariquemes, nós estamos tendo até uma oportunidade aqui de estar hoje trabalhando junto com eles aqui e sentindo como que funciona o SAMU no dia a dia mesmo. O senhor como médico já é experiente? Já teve contato assim na rua? Não, na rua não. Eu trabalho com TI, então o meu é mais interno mesmo. Mas é um aprendizado? Para mim é um aprendizado todos os dias, mas hoje está sendo fantástico, eu estou gostando muito da experiência. Marcel, para você, também aí lidando na rua, praticando, aprendendo, adquirindo experiência, né? A prática nos leva à perfeição. O nosso perfeito, como o Marconi disse, é um conjunto da ópera e nós estamos aqui aprendendo mais uma vez com os servidores do município de Ariquemes, através da prefeita Carla, da secretária Lorena, dos demais servidores. É gratidão. Em nome do prefeito, nós agradecemos esse conhecimento, essa partilha conosco, para que a gente possa levar esse conhecimento para lá e replicar para o bem da nossa população em geral. Marconi, você que é um prejudista aí do SAMU, criador, está aí sempre lutando para o SAMU ser plantado. Cusbim, Machadinho, Vale do Jamari, agora a gente vai lá. Também tem Candês, Itapuã, Porto Velho, Guajaral e Norma Moreca. A gente também está dando consultoria lá, ajudando. A gente não ganha nada por isso. A gente quer que a nostalgia que nos deixa feliz por estar ajudando vidas. Não importa ela, seja mais pobre ou mais rico, para nós não interessa. O importante é vidas. E Deus vê e ouve o que a gente faz e o que a gente fala. Então, assim, a gente coloca Deus sempre em primeiro lugar. E quero deixar aqui meus votos de gratidão à equipe de Giparaná, porque nos confiou. Tem SAMU também em Porto Velho, tem SAMU também em Cuiabá, que veio nos prestigiar. Nós, como ente querido, rondonienses ou rondonianos, estamos aqui prontos para ajudar a população de Giparaná e todo o estado de Rondônia, para quem queira fazer parte de um serviço de atendimento móvel de urgência, integrado com o corpo de bombeiro, que é fundamental os dois exercícios dessas duas corporações, tanto no resgate e extricação de vítima, no atendimento pré-hospitalar, no trabalho. Isso que é legal. Chega a arrepia quando a gente fala. E é gostoso isso. É gostoso não pelas injúrias acometidas à população, mas de estar aqui. Nós estamos conversando com você de casa, mas estamos aqui prontos. Se algo acontecer, tocou a sirene, nós vamos estar prontos e chegar dentro da sua casa, na hora, no minuto ouro. E estar dentro do hospital, resultados de exame, ou centro cirúrgico, caso seja necessário, dentro da hora dourada. Então é isso que nós precisamos treinar. Foco e dedicação. É o que nós pregramos aqui no SAMU de Ariquemes, e que nós estamos estendendo ao nosso irmão de Giparaná. E é assim que nós vamos conceder, com o êxito. Já começou o êxito entre a interlocução entre o prefeito de Giparaná, Isaú, com a prefeita Carla Redano, secretária Lorena, você é secretário Babizan, né? Isso. Marcelo Babizan, para a gente poder ter o melhor serviço dentro de Giparaná, nas fases extra-hospitalares. Quer dizer, fora do hospital, fora do ambiente extra-hospitalar. Reforçando, assim, as portas de entradas, que é da UPA, que é a sala vermelha, e as portas de entrada do CESP, lá em Giparaná, que é a sala de trauma. Tanto ela para adultos, quanto ela para crianças. E assim vamos ter um melhor serviço, rápido, com excelência, com o médico na sua casa, nas empresas, nas rodovias, e nas linhas rurais. Esse é o nosso voto de confiança para que a Giparaná tenha esse serviço. Além disso, tem o NEP, que também faz treinamento com as pessoas que vão trabalhar no SAMU, condutores, enfermeiros, toda uma técnica para atendimento. Isso, para ter o ingresso no SAMU, você tem que passar por uma pedra. Você lapida ela, vira um diamante. Aí você está pronto para a exposição, ou até mesmo a venda, a oferta, a lei da oferta e da procura. Então, com isso, lá em Giparaná, eles já vão fazer o ingresso do Núcleo de Educação Permanente, que é o NEP. Vai já recrutar as equipes lá, já vai ter um escalonamento por eles. Eles vão fazer o escalonamento, nós vamos colaborar com a parte teórica, a parte prática e a parte de campo de estágio. Pode ser feito aqui ou pode ser feito lá dentro do bombeiro mesmo de Giparaná, junto com a equipe médica, junto com a equipe de enfermagem e adentrar aos domicílios. Repito, domicílios, empresas, rodovias, linhas de sinais e assim iniciando o serviço junto com o corpo de bombeiro. Como foi aqui há 13 anos atrás e como foi expandido também para Machadinho, Cujubim, Buritis e Campo Novo e agora recentemente já vamos implantar também em Alto Paraíso mediante solicitação do município. Deixo aqui meus agradecimentos à população de Ariquemes e a minha solidariedade ao povo de Giparaná. Doutor, a mensagem agora é final, participando agora desse aprendizado e levando agora a implantação para o SAMU em Giparaná. Eu tenho só que agradecer ao município de Ariquemes por nos abrir o braço e nos receber dando para a gente essa oportunidade de conhecer o serviço e de entender um pouco melhor porque nós sabemos que nem tudo é só na teoria, nós precisamos sentir a prática para poder ver como funciona, nem tudo é papel. E Ariquemes está dando essa oportunidade para a gente, eu tenho que agradecer a equipe do SAMU de Ariquemes que também nos acolheu aqui desde a hora que chegamos até agora de braços abertos, foram muito prestativos com a gente, até emprestou roupa para a gente poder estar hoje aqui tendo essa oportunidade de aprender com eles, então eu só tenho que agradecer e vamos voltar para Giparaná com ideias novas e se Deus quiser implantar um serviço de qualidade em Giparaná. Marcial, também a sua participação e aí adquirindo várias experiências. Com certeza, a experiência, ela sempre é muito válida para nós, a palavra é gratidão nesse momento para o município de Ariquemes que tem nos acolhido de braços abertos, como o doutor Heraldo falou, até o uniforme tem nos emprestado aqui e com certeza, breve, nós teremos esse serviço no município de Paraná para acolher melhor ainda a nossa população.